Oiê, bom dia. Café? Tá na hora do café de ontem. Pode chegar, moçada? Pode chegar. Por que que o café de ontem? É porque o café chegou agora, o pó. Agora que eu vou fazer, né? É. Agora que eu vou fazer. Esperar bem, se não esperar, ó. A tranheira que nós trouxemos. A Vanessa tá ali, a irmã tá aqui. Oiê, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais um vídeo aqui pro canal. Dia 3 de fevereiro, sábado. Já trabalhei, passei lá no papai e ele deu um oizinho aí pra vocês, né? Engraçada demais. Acabei de chegar em casa, vocês vão me acompanhando aí hoje. Eu espero muito que gostem. Deixe seu joinha, me ajuda muito. Se inscreva aqui abaixo pra fazer parte da nossa família e vamos que vamos! Hoje tem bastante coisa aqui pra organizar. O guarda-roupa, até hoje eu não mexi nele, tá do jeito que tá desde o dia que eu arrumei o baú. Temos roupa de cama pra trocar com a ajuda da vida, que já tá ali. Coloquei um bife pra descongelar, quero fazer um milho refogado com bifinho, um arrozinho top. E é isso, o que mais eu for fazendo, eu vou compartilhando com vocês e vamos lá! Antes tinha uma mesinha aqui também, pequenininha, mas ela tava sem uso, só decorando mesmo. E aí no dia que eu doei a cama, ela disse pra mim, nossa, gostei dessa mesinha aqui. Eu falei, pois tu leva que ela tá sem serventia por aqui. Lá na sua casa você vai usar ela bastante. Ela falou, vou. Eu falei, então pode levar. E aí ela levou aquela mesinha pequenininha que ficava aqui, sabe? E aí ficou só aquela lá de canto mesmo. E aí 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 Caminha pronta, arrumada, cheirosa, limpinha. Kiko tá aqui desfrutando do catnip. A vida terminou agora e o Chico tá dali. A vida terminou agora e o Chico tá dali. A cara dele pra ela. Você tá querendo desentender com a vida, Chico? Hum? Não tem jeito de entrar debaixo da cama e entra debaixo da coxa. Olha lá. Por aqui tá tudo aqui. Por aqui tá tudo aqui. E agora eu piquei um milho aqui. Vou fazer um milho refogado. Pra quem me acompanha há mais tempo já sabe o jeito que eu faço. Que é igualzinho quando a minha mãe fazia. Eu aprendi com ela. E é isso. Vamos lá. Ai, que saudade. Saudade, né, mamãe? Nossa. Óleo. Alho. Uma pitada de sal. E açúcar. E açúcar. Ei, gente. Eu amo milho refogado bem docinho. Nossa. Então bota um açuquinho aqui, ó. Que delícia. Fica bem docinho. Eu como com arroz purinho, gente. Purinho. Isso aqui eu como sozinha. Hoje e amanhã. E olha só que beleza. Que eu fui sujando. Já fui limpando. Agora a pia tá limpinha. E depois fica pouca coisa pra poder lavar. Deixei aqui só os talheres que eu tô usando. Aqui o nosso milho. Delícia. Arroz. E bife. E por cá. Aqui tá o Chico. Na vida. Vai papá. E o Kiko tava brincando aqui. Olha lá. Banquelo. Tá brincando? Tá? E olha só que delícia. Arroz bife. Milho refogado. E uma coquinha geladinha pra acompanhar. Bom demais. Dá conta. Bora almoçar. E? Música. Se inscreva no canal. 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 se inscreva no canal.